O Diário Secreto da Mônica! Mas, ei! Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Nem vem, careca! Já falei que estou fora! Este plano não tem como dar helado, Cascão! Lá-rá-lá, lá-rá-lá! Eu já te dei motivos pra duvidar! Liri-li-lá-lá, lá-rá-lá-rá! Desta vez você vai ser o dono da lua junto comigo e... O dia de hoje foi muito legal! Encontrei a Magali para brincar... Isto é ola pra ler um livro! Logo depois, encontramos o Fabinho Boa Pinta na sorveteria! Ele estava uma gracinha, como sempre, e... Depois fomos pra casa da Denise pra saber das novidades! Espela aí, isso não é um livro! Não é mesmo! Que garrancho de letra! Deixa eu ver, Cascão! É uma história de terror? Cascão, você encontrou um tesouro! Um baú cheio de guarda-chuvas de várias cores? Muito mais que isso! Um guarda-chuva que avisa com três horas de antecedência sobre a chegada de uma chuva? Não, Cascão! Isto aqui... É... O... Fala logo, criatura! Não estou aguentando suspense! Estou espelando a próxima página! O Diário Secreto da Mônica! Deve ser importante mesmo! Virou até o título da história! Pena que saiu com dois erros! Não seria Diário e Secreto? Vamos voltar pra história, coió! Podemos descobrir todos os segredos da Dentuça! E eu poderei ser o novo dono da lua! Hehe! Assim... Depois conversamos sobre a nova versão da boneca Malby e... Não imaginava que a vida das meninas fosse tão chata! Que Diário sem glaça! Não tem nada de interessante! Ela não escreveu nenhuma linha sobre futebol! Que é estranho! Nem sobre a gente! Um absurdo! Essa história dela achar o Fabinho Boa Pinta e o Luca bonitos... Não é segredo pra ninguém que lê nossos gibis! Jogue isso, Fala! E vamos letonar o meu plano! Olha, Cebolinha! Está faltando uma página no final do Diário! O que está escrito antes? Todos perguntam sobre a minha força! O segredo dela é... Acabou! A página seguinte não está aqui! Ótimo, Cascão! Agora nós vamos... Em busca da página perdida! Ela deve ser importante porque... Não podemos perder tempo! Vamos plugular em cada canto do limoelo... Cada lixeira do bailo e... Epa! Isso eu não faço mais! Não é um bom exemplo para os leitores? Não vai ser uma tarefa fácil! Quem poderia ajudar a gente? Ah... Monicão! O cachorro surtado da Mônica! Não entendi! Nem eu! Olha o que ele está fazendo com a página do Diário da Mônica! Que nojo! Você disse página do Diário da Mônica? Sim! Está no quadrinho ao lado! Hum... Monicão! Cacholinho fofinho! Que saudades! Um cachorro nobre como você... Não deveria comer esses papéis de baixa qualidade! Você precisa de uma dieta nutritiva e balanceada! Dá aqui esse papel e... Ah! Ah! Surtou! Surtou! Parece que não vai ser fácil! Olha aqui, seu cachorro pulguento! Você vai me dar esse papel agora e... Ah! Ele não é normal! Deixa comigo, Cebolinha! Sabia que esse papel poderia ser reaproveitado para a reciclagem? Assim você pode contribuir para a diminuição do lixo no planeta e construção de um mundo autossustentável! Prontinho, careca! Prontinho, careca! Como você conseguiu? Sempre deu certo com o chauvinista! E ainda dei um bom exemplo para os leitores! Maravilha! Maravilha! Agora é só deciflar esta letra hololosa da Mônica! Quer ajuda, Cebolinha? Nem vem, Mônica! Seu diário estava jogado no chão! Ele é nosso agora! Foi o Mônica quem pegou no meu quarto e deixou ele jogado em algum lugar! Pode devolver! Só se você entregar o sanção e me passar o posto de Dom da Lua! Vamos negociar? Ah! 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 Claro que não, Cebolinha! Ficou maluca, Mônica? Nesta página está o segredo da sua força! Então leia o segredo! O segredo da minha força é... Contar com a amizade de pessoas como a Magali, Cebolinha, Cascão e tantos outros... Que me fazem prosseguir na busca por uma vida cada vez mais feliz e na lealização dos meus sonhos! Satisfeito? Que segredo mais boboca! Hum! Eu achei lindo! Pode ficar com este diário! Ele não tem nada de interessante e muito menos secreto! É claro, Cebolinha! É nesse diário que eu escrevo sobre as coisas simples do meu dia! O diário em que eu escrevo os meus segredos é outro! E está guardado num lugar bem longe do Mônicao e de você! Quem sabe você descubra alguns segredos dele algum dia? Pindalolas! O que será que a Mônica esconde? Relaxa, Cebolinha! O importante é que a gente não levou colhadas! Eu não vou desistir fácil assim! Não vou mesmo! Só o Cebolinha não desconfia! Que esse segredo não é tão secreto assim! Ei, Papai do Céu! Dá uma olhadinha no meu olho de leito! Sabe quem fez isto comigo? Foi aquela dentuça da Mônica! Dói placa-lamba, Papai do Céu! Sabe o que eu queria de você? Que deixasse a Mônica bem flaquinha! Não! Não é vingança! Eu julho! Eu só acho que ela merece uma lição! Boa noite, Papai do Céu! Confio em você! Ora, ora! O que os meus filhos pedem que eu não faça? O quê? O senhor vai realizar um desejo desses? Calma, São Pedro! Você nunca ouviu aquele ditado? Deus escreve certo por linhas tortas? Sim, mas... Deixa comigo! Ah! Nunca dormi tão bem! Hã? Um dia você ainda me paga, Mônica! Hum... Por que não agora? Baixinha! Golducha! E dentuça! Ora, seu bobo! O que aconteceu? Ué! O que aconteceu? Será que as minhas pleces foram ouvidas? Mônica! Dá um soquinho aqui, dá! Credo! Ficou maluco? Você nunca me pediu isso! Dentuça! Ora, seu! Obrigado, senhor! Que canseira! Ah! Ah! Nunca me senti tão fraquinha! Sua bobona lidícula! Você está me ouvindo? Ei, Mônica! Tô falando com você! Como? Ai, ai! Acho que você exagerou um pouco! Mônica! Levanta! Vai chover! Ai! Eu não aguento! Ah! Ah! Ai, e agora? Sua mãe não está em casa! Não saia daí! Vou preparar uma vitamina pra você! Ai! A Mônica precisa ficar boa logo! Isto vai deixar você forte! Ai! Que copo pesado! Oh! Eu segulo pra você! Gup! 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 Cebolinha! Liga a TV pra mim! Qual é? Você já está abusando! Tudo bem! Pode deixar que eu mesma ligo! Tá bom! Tá bom! Pode deixar comigo! Ai! O que eu fui fazer? Nunca me senti tão culpado! Oh! Papai do céu! Ajude a Mônica a voltar ao normal! Poxa! Poxa! Acho que estou me sentindo bem melhor! Que estranho! Obrigado, papai do céu! Pode deixar que eu ligo a TV! Agora posso ir pra casa! Tchau, Mônica! Hihi! O senhor tinha razão! Pois é! O Cebolinha aprendeu a lição! Oi, Cebolinha! Ei, papai do céu! Agora que tal um jeitinho no cheilinho do Cascão? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Tchau.